A indústria em nome das cidades apresenta águas claras. Mais bem que a cidade podia se chamar plantas claras ou aves claras. É que muitas das avenidas, alamedas e praças de águas claras, em vez de nome de lago, tem nome de árvore ou de ave. Avenida das Aralcárias, Alameda em B amarelo, Praça o Irapuru. Então por que águas claras? É que o lugar fica escondido numa exuberante reserva ecológica cheia de pequenos riachos de águas, adivinhem só? Claras. Daí o nome Águas Claras. A região ainda tem dois lagos que devem ser bem clarinhos. Afinal, a população não pode mergulhar, mas apenas admirar. Tomar banho? Só se for andorinha, tico-tico, sabia? E aí Legenda Adriana Zanotto